Tô quase chegando aqui no hospital já Vem que aí na voz Vem que é tu lá Vem O Dudu da onde? Não entendi O pessoal faz costura? Traz só uma costura aí, então não corre Tá passando o rádio O que tava passando o rádio? Como é o nome dele? Não entendi, e você só trabalha na costura e não faz mais nada da vida Entendi, acelerou? Você tá devendo alguma coisa? Não entendi Não, a gente só ficou meio assim porque você passou meio esquisito Ficou passando o rádio no meio de uma treta que teve ali E a gente pensou, o que será que ele tá fazendo? Não, nada não Tô confundindo Será que eu tô confundindo? Ah, claro, desce aí Vai pro outro lado lá, P1 Vai P1 lá P2 lá, vai lá, lá pro outro lado do carro Você vai comigo Não, tá devendo, né? O verdinho, o verdinho tá tomando É uma linda verdinha Oi? Na pista Dependendo se você colaborar comigo Eu colaboro com você, né, amigo? Máscara, placa Eu vou me roubar Não é só de pista não, meu mano Vai, dá o papo Alguém vem aqui, dá Olha se tem alguém no porta-malas aqui do carro Vai dar o papo Você é da onde? Eu não tô afim de te matar independente de onde você for Se você for da onde eu tô pensando Eu só quero bater um papo Você vai sair daqui vivo e você tem a minha palavra Tu tá ouvindo? Então tu me dá o papo reto Independente Escuta só o que eu tô falando Independente de onde você for Você vai sair vivo Eu só quero saber a verdade Porque se você for da onde eu tô pensando Eu quero que você leve um recado pra mim Você acha que eu sou da onde? Você é da onde? Eu sou da rua Não, você não é A minha família não tem ainda um local Entendi Qual o nome da sua família? Comando do Norte Ah, você é do Comando do Norte, não é? É você mesmo É o Coringa aqui E eu sei que você andou derrubando dos meus Não, eu derrubei ninguém Vocês derrubaram dos meus Presta atenção Eu tô atrás do seu patrão Tá entendendo? Meu patrão tá sumido Não, não tá Você sabe que não Vocês não iam agir sem o patrão de vocês por aí Presta atenção no que eu tô dizendo pra você aqui Eu tô atrás dele Já faz uns dias Muito provavelmente Vocês já sabem o motivo Ou não sabem Você sabe, filho? Por quê? Qual que é o motivo? Cara, eu não sei de nada Eu vou falar a verdade Esse é o problema Presta atenção Presta atenção Você pegou o meu visual E passou a rádio E eu vi você passando a rádio Eu não sou bobo Diferente do seu patrão Eu não me escondo Certo Eu não fui Eu não me propus A ir atrás de vocês Então você vai fazer o seguinte Tu vai passar a minha A sua rádio Se você não foi atrás de ninguém Por que eu estou aqui? Ah, porque algum dos meus caíram E eu sei que foi vocês É por isso que agora Vocês estão aqui Você vai me acompanhar até ali A gente vai bater um papo Já disse que independente do lugar Que você for Tu vai sair vivo E você tem a minha palavra Eu não consigo pegar a sua rádio não Não tô conseguindo ver não Pega ela Só colabora Vai, entra no porta-malho Pega aí Pega tudo que é senhor aí Só entra no porta-malho e colabora Já falei que você vai sair vivo Você vai sair vivo Tu trabalha com feijão, não é? Não, você conhece não Você trabalha pra ele Se você é do comando do norte Você trabalha pra ele Não vai meter o louco pra cima de mim Não, cara Preste atenção Você só existe uma Ó, escuta Me escuta Vou só baixar meu rádio Me escuta Você tem a chance De sair vivo E eu quero que você saia vivo Eu quero que você saia vivo Acho que você não tá entendendo Eu tô atrás do seu patrão A partir do momento Que ele começou a matar dos meus Porque até então Eu tava atrás dele Pra pegar ele vivo Porque eu tenho umas perguntas Pra fazer pra ele Tá entendendo? Então assim Ou você colabora E sai daqui numa boa Levando o recado que eu preciso Ou você morre aqui E você que se foda Aí fica ao seu critério Eu não tô aqui pra te esculachar nem nada Eu tô aqui pra bater um papo Com quem? Quer bater um papo? Se eu quer passar um recado Fala o recado que eu levo Ótimo Você trabalha pra ele, certo? Sim É, você sabe que eu tô atrás dele, certo? Na verdade eu tô acompanhando ele agora Entendeu? Eu tenho tua família recente Aham Quanto tempo você... Quanto tempo você jogou? Eu tô com uma semana por aí Ótimo, já é o suficiente Porque já faz uma semana Que tão matando dos meus E eu quero entender uma parada É Mas você sabe que eu tô atrás de mim Não sabe? É, sou eu Não, só tenho Então assim Presta bem atenção no que eu vou te dizer Me passa tua rádio Não me passa errada não Não, o número da sua rádio Da sua rádio que você entra Da sua família Eu tô olhando seu celular Pode guardar Oito, meia Oito, meia Três, cinco, oito Ah, sei lá Tenho a metade ainda Relaxa É aquilo que eu falei pra você Até então Eu não tinha me proposto A literalmente ir atrás de vocês Me propus agora Porque Tão uma patifaria Que tão matando dos meus E eu espero que vocês Pelo menos saibam O porquê vocês tão matando dos meus O porquê eu tô indo atrás de vocês Eu espero que vocês saibam Pelo menos isso Qual é o recado que eu vou levar? Falei Calma Ele vai levar, fica tranquilo É que assim Opa, olha só Quem respondeu Olha quem apareceu Opa, Feijão Tudo bem? Como é que você tá? Feijão, o que aconteceu? O gato comeu sua língua? Fala comigo, Feijão Você não vai me ignorar, não é? É o Coringa que tá na sua rádio, Feijão Feijão É, eu acho que ele tá com medo, né? Seu patrão Deve ser um bundão, né? Uma hora dessa Deve estar escondendo, né? Na rádio é isso? Tem, tem eu Coringa, bota o Feijão pra falar aí Coringa, quem que é você, cara? O Coringa, acabei de me falar Quem é? Bota o Feijão pra falar aí Tem como? Eu tô com um de vocês aqui E aí a única forma dele sair vivo É se ele falar comigo na rádio Feijão Ele falou Opa, rapaziada Eu falei Opa, Feijão Tudo bem? É, botou ele Ele cala a boca É Entrou em choque Entrou em choque Liga pro... Alô, cadê o Feijão? Eu tô tentando, né? Eu estou tentando Mas se não responder ele na rádio Fica difícil, não é? Ô, Feijão Acredita que ele passou a rádio Eu entrei Aí o Feijão Opa, rapaziada Tudo bem? Aí eu falei Opa, Feijão Tudo bem E você, como é que tá? Ele sumiu da rádio Não tô não Tá mudinho Eu acho que o gato Comeu ali Outra pessoa falou Eu falei Olha, eu tô com um deles Só pede pro Feijão Vim aqui falar comigo aqui na rádio Pelo jeito ele tá com medo Até de falar na rádio Ele deu, ele deu Ele deu Porque o Feijão acabou de falar na rádio Alô, alguém aí? Feijão Eu tenho uma visão pra te passar aqui Porque é o seguinte Se o cara tá cagando Pra vida do menino dele Que tá aqui Significa que não vai adiantar nada Tu mandar recado Pra resolver a parada, entendeu? Não tá Porque ele cagou pra tua vida Ele cagou pra tua vida Ah, oi Eu achei que vocês eram de palavra Deram a palavra Ô, Feijão Porra, Feijão Você não vai ficar sem falar comigo Não é, cara? Você não faria isso comigo Ainda mais com o de vocês Sequestrado Alô, Feijão Opa, Feijão Olha, o tempo parece que fechou Não é mesmo? Uhul, Feijão Por que se esconde, Feijão? Vamos conversar Você não quer que eu mude O seu nome de Feijão Pra peidão, não é? Ô, Feijão E... Por que você está na nossa rádio? É, porque eu tô com o de vocês E eu queria falar com o patrão de vocês Não vai responder E não venha me falar que ele não tá aí Não porque eu escutei a voz dele na rádio E assim que ele ouviu a minha voz Ele ficou pianinho, quietinho Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Alô, alô, alô Essa vozinha de merda Você acha que eu vou ouvir essa vozinha? Ah, você fez isso, não é? Nós trocou, nós trocou Por causa que é procedimento Mas eu já trocava em rádio, meu brother Eu entendi Vamos lá, Feijão Vamos lá Bateu um papo Porque é esse o motivo pelo qual eu tô te procurando Agora eu quero entender uma parada Por que você tá matando dos meus? Quem que falou pra você que eu tô matando o seu? Não sou nem um idiota, não é, Feijão? Ué, quem que falou pra você que eu tô matando o seu? Tinha carro dos seus em volta dos meus Os carros vermelhos Entendeu? Os carros utilizados Os mesmos carros utilizados Precisa atenção Há um tempinho atrás aí Uns dias atrás Quando começou a sumir dos meus E aí depois, Feijão É... O que que aconteceu? É, foram os mesmos carros que foram usados Nenhuma treta que vocês tiveram com o Chucky Sabia? E eu fiquei sabendo Mas... Quanto que foi isso? Ah, foi uns dias atrás Ô, Feijão, vamos fazer o seguinte Ô, ô, assim Você tá sendo muito homem pra me chamar de bundão Mas é engraçado que você não é homem pra assumir as coisas que você faz Eu tô aqui pra assumir o que eu fiz Não, não, eu tô só perguntando só Ué, o que que você fez? Então Sequestrei um dos seus Eu tô só perguntando E eu tô querendo saber o motivo pelo qual você tá matando dos meus Não, mas... É que eu tô matando, não sei, cara Não sei o que que falou pra você Quem que falou pra você que eu tô matando o seu Ah, é sério? Você vai querer seguir nessa linhagem de uma guerra onde só você tá guerreando? Ué, cara Só eu tô guerreando? É Tem organização diferente que ficou falando pra mim Ah, o seu que trabalha pra mim, Feijão Já falou que você tá atrás de mim Que tá pegando os caras meus e tudo mais Ah, então tem um da minha organização que trabalha pra você? Não, tem um da sua organização que eu sequestrei E ele tem amor pela vida dele quando há um fuzil na cara dele, não é? Ah, entendi Então ele falou que tá sequestrando o seu? Falou, falou, falou E aí eu quero saber o motivo Ah, você vai saber porque eu vou deixar ele vivo Ah, entendi Então Então, cara Eu tava sequestrando Olha o verde Peguei verde Só joguei verde Só joguei verde Porque três facções diferentes chegaram em mim E falou que você foi pedir ajuda pra eles Pra me pegar Eu falei Três facções diferentes Chegou até você Falando que eu tava pedindo ajuda pra te pegar Há dez minutos atrás de isso Teve um cara que acabou Ah, vamos lá Eu vou aos fatos, tá? Eu vou aos fatos Presta atenção Você tá pegando os meus Tá matando E aparentemente você não sabe o motivo O motivo apenas é tipo assim Só tô atrás de você Eu vou ser bem claro pra você Sim, primeiro Tô atrás de você Eu comecei a ir atrás de você Literalmente Eu questionei Né? Porque eu fiquei sabendo de uma parada Que tu andou fazendo E eu tenho Eu tenho como provar isso Entendeu? Aí eu falei Bom, eu vou atrás dele Pra tentar entender o que que tá rolando Só que você é tipo um fantasma Eu não te vejo Não vejo ninguém Não sei quem trabalha pra você E até aí, ok Aí eu falei Bom, vou resolvendo meus BO Quando eu encontrá-lo Ok Não pedi pra ninguém Não falei pra ninguém Quando começou a morrer Gente minha E foi atrelado A cor de carro seu E tudo mais E aí a gente foi vendo Foi vendo, foi vendo E a gente começou a ver Que foi você E agora temos certeza É, hoje Eu me propus a ir atrás de você Hoje E ontem Que foi quando eu comecei a armar um plano Pra ir atrás de você Apareceu o Paulo e o Bagual E aí eu ofereci um valor Por você vivo Porque a minha ideia Não é matar você até então Mesmo você tendo matado Alguns dos meus Então A todo tempo que eu estava te procurando Eu estava te procurando Pra ter uma conversa Não pra te matar Tanto que seu menino Eu sequestrei E eu dei a minha palavra Que ele vai sair vivo Independente de você ter guerreado De você ter feito uma guerra sozinho Porque literalmente foi isso Porque eu não fui atrás de você Em momento algum E quando eu me propus Eu peguei um dos seus Mas não vamos entrar nesse mérito Ah, mas eu tenho umas três facções Ah, eu vou falar uma coisa Hã? Há quatro dias atrás Eu entrei na rádio dos piratas E lá eles estavam falando E o C e a Arlequina Estava Estava Eu sequestrei um dos piratas Eu sabia que Depois que eu tinha Deixa eu te perguntar Você falou com os piratas Pra ir atrás dele? Eu falo alguma coisa Que estava atrás dele? Os piratas? A baianinha E você estava atrás de mim Certo? E eu fui lá Entra na rádio aí Oito, meia, três, cinco, oito E na hora que eu estava Na rádio deles Eu mandei um cara Que estava sequestrado Oito, meia, três, cinco, oito Aí o zero, um Chamado o rolo compressor Falou assim Não Eu nunca falei com o rolo compressor Sobre isso Nunca Não teve isso Entendeu? Aí eu fui pro próximo Aí eu fui Eu sequestrei um dos chinês e tal Eles falaram também uma coisinha Outra Sequestrei a turma da baianinha Falaram uma coisinha Outra, entendeu? Mas eu não tenho nem contato Com a baianinha, mano Como que eles vão saber de algo? É isso que eu peguei Ô Feijão Vamos fazer o seguinte Eu não vejo chinês Faz duas semanas Nem Cara Nem nada pra eles A gente está fornecendo Porque eles não pedem Vamos Vamos fazer o seguinte Ô Feijão A gente já está vendo Que tem uma parada acontecendo Muito errada Eu vou te mandar um aloque Aqui você pode vir com seus amigos Pode vir com a sua família Faça como quiser A gente vai bater um papo Eu não vou te matar Independente do que acontecer Eu não vou atirar Nenhum dos meus vai te coagir Entendeu? E a gente vai bater esse papo pessoalmente Eu vou liberar o seu Ele vai sair daqui Aí você se encontra com ele E você volta aqui Pra gente bater esse papo Pode ser? Não, mas a gente está Estando batendo um papo saudável Pela rádio, cara Se vamos lembrar Que eu não tenho nem que Você não olha nada comigo Você está entendendo? Eu acho que você não entende Não, eu Mas eu estou te dando É exatamente Mas é exatamente por isso Você pode confirmar Eu vou largar o seu menino Espera aí Espera aí que estou me ligando Deixa eu só desligar Porque eu queria você vivo Pra conversar De momento algum Eu quis te matar Ou quis procurar Atrás de você Pra te matar Só que eu queria ter um papo pessoal E você pode confiar em mim Se você quiser Você me passa uma aloque Vai só eu, a Harley E o seu menino Meus meninos vão ficar de fora Você pode colocar o seu pessoal em volta Pegando visual A puta que você quiser Algum que você quiser A puta que pode o que for Eu estou pra conversar Feijão Eu não estou pra ir atrás de você Pra brigar Todas as vezes que eu pensei E perguntei Que nem eu fiz com o Paulo E o Bagual Foi porque eu precisava Chegar até você Porque querendo ou não Como eu disse Você é um fantasma Eu não sei onde você está Eu não tenho seu número Eu não tenho nada Tá bom então Vou aí aqui no meio do mato Eu vou mandar uma coisa Eu sei a Harley aqui Não vou conversar de doar com a nós Sem a galera Com a questão Eu vou ficar bem cabreira Combinado Combinado Eu não vou fazer nada não Combinado Combinado Vem aqui Vem cá Entra no carro aqui Eu vou confiar nele Eu vou mandar a Loki Por precaução Eu não quero que vocês vão lá Eu estou pra bater um papo mesmo Não precisa Não precisa Não precisa Tem, tem Pode ficar aí Vai só eu e a Harley Não pode ficar Nem perto Não porque eu estou levando O menino deles vivo Não entenda Eu estou levando O menino deles vivo Ou seja Qualquer merda que eu tentar Ele vai chegar lá E já vai falar E a minha ideia não é essa É literalmente ter uma conversa Entendeu Sempre foi Não tem problema Isso aí vai falar mais sobre ele Do que sobre mim Eu mando a Loki Mas não é pra chegar perto Nem ficar rudeando Nem nada Tá bom Nada Nada E aí Opa Fala comigo Não, não Não precisa Bom Cara, é o seguinte Como eu disse pra você A gente estava sim atrás de você Mas pra tentar pegar uma informação Que pra gente é muito valiosa Inclusive Colocamos sim duas pessoas A gente comentou na real Com uma E colocamos sim uma Pra ir atrás de você Que no caso foi o Paulo e o Babal Porque a gente queria você Pra trocar uma ideia Porque a gente não estava te achando Até porque não procuramos você A gente estava meio ocupado Com muita coisa Com muita treta Que estava acontecendo Esse é o primeiro ponto Eu não sei se você sabe Mas Eu queria entender Que você ficou sabendo Que eu estava atrás de você Mas você sabe o motivo? Não Não entre aspas Porque a turma A turma fala que é Conflito de armas aí Coisa e tal Mas Mais ou menos isso Não tem conflito de armas Não tem conflito Não tem conflito isso É saber exatamente Como que está chegando Um material em específico Na tua mão Se vocês estão revendendo O F5 Se vocês estão revendendo O HK Se vocês estão metendo Um louco aí na cidade Dando golpe Eu estou um pouco me fudendo Agora tem um produto em específico Que somente eu produzo Somente eu E esse produto Feijão não foi produzido Pelas minhas mãos Nos últimos 30 dias Qual que eu sei? Até eu me pergunto Uma Tec E eu sei que vocês têm Eu sei que vocês emprestaram Inclusive o Pé de Beira Mar É então Uma Tec eu consegui Mas foi desde quando eu cheguei na cidade Eu consegui uma só E nunca mais Mas essa Tec aí Eu fiz dinheiro com ela Mas eu não vendo não Eu dou golpe Eu nunca cheguei Não, a gente entendeu Mas não é nenhum problema isso Entendeu? Teve uma que foi vendida Por um sobrenome da tua família Qual que é o sobrenome bem usado Da tua família? Por Por Porra, peraí Rapaziada, peraí Que é a Rx Qual que é o sobrenome lá Do Do rapaz aqui do Do feijão Que vendeu a Tec pra gente Pantaneiro Pantaneiro É, o meu menino tem isso aí Mas eu te garanto Ele vendeu uma Tec pra gente Exatamente Eu te garanto Eu juro por Deus Que tá do céu Eu e nenhum dos meus meninos Vendeu nada nessa cidade Não, a questão não é essa Presta atenção Uma Tec dessa Uma Tec dessa Eu pago 500 mil Pra ter uma Tec dessa Na mão O escassez que dá Entendeu? A questão é Como ela chegou na sua mão Entendeu? A gente não quer saber assim Você vendeu? Beleza, ok Mas como ela chegou na sua mão Da onde chegou, entendeu? Uma Tec só chegou na minha mão E ela tá quebrada Do meu apartamento agora Entendeu? Uma só Foi essa que eu emprestei Correta E foi com essa Que eu passei alguns golpes Depois Nunca mais tive Tec Nenhuma na minha vida Entendeu? É só a casinha E faz Então, você consegue Falar com esse Pantaneiro E ver da onde ele arrumou Porque de repente Você não tem nem ciência disso Foi vendido pra gente Por 165 mil sujos Não, não Sabe o que é isso? 165 mil sujos O meu que não comprou O meu menino foi lá Como que é o nome do que ele deu? Ela nunca vendeu arma Nunca entregou Se essa pessoa falou Que comprou com a gente Ela tá mentindo Investigue ela Entendeu? Porque ela tá mentindo Se ela provar Que comprou com um dos nossos aqui Pô, meu filho Pode chover Minha família inteira Que nós nunca vendeu nada Entendeu? Não, ela não tomou Ela recebeu a arma Você entendeu? Ele pagou Foi com o meu cargo Recebeu Ele entregou na minha mão Ele entregou a arma na minha mão Na minha mão, Feijão É aí que também Eu vou abrir até a visão pra você Que eu até tava cogitando Uma outra situação Que poderia ter acontecido Entendeu? Eu sei que tem um moleque Que tá aí junto com vocês Que já foi nosso Já esteve lá na nossa família Recentemente, inclusive Formiga Esse menino Ele não saiu pela porta da frente Ele tava dando Com a língua nos dentes Pras pessoas que não deveriam Que não deveriam saber Inclusive, até mesmo Pra polícia O cara chegou a falar O que a gente fazia Então ele foi E tomou o famoso Ele não saiu pela porta da frente Vocês entraram com o caô Com o Chuck Eu acho que alguns dias depois Dois, três dias depois Algo assim do gênero E esse menino Foi sequestrado Nosso menino Deu suporte pro Chuck No dia E esse formiga foi sequestrado Esse formiga chegou lá Lembrando até da rapaziada Então aí o que fica a minha dúvida Será que esse menino não passou Antes dele tomar o famoso? Tá, porque eu conheci ele Não, porque eu não conheci ele Não tem cinco, seis dias Que eu não conheci ele Aí depois ele sumiu E voltou agora Esses dias aí Mas eu não conheci ele Faz pouco tempo, né Eu nem sabia De onde ele era, entendeu? Ele conheceu os meninos aí Que trabalham comigo e tal Aí eu não contratou ele Começou a andar com o Nair Mas eu não conheci ele não Por ele pode ficar cegado Que se fosse Se ele tivesse fazendo isso Com vocês Na sua facção Eu não ia colocar Uma pessoa dessa na minha Entendeu? Porque a mesma coisa Que ele fez com vocês Ele poderia ter feito Fazer comigo Os dois que tem Tem gato na minha Eu vou perguntar pra eles mesmo É o Arthur e o Léo E eu vou dizer pra vocês O problema não tá em vocês venderem Deixar claro isso aqui Não tá em vocês ter vendido E sim como ela chegou até vocês Entendeu? Então o problema não sai de vocês Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta Se você tá doido atrás de arma Por que tu não me procurou pra conversar? Então, porque na hora que eu Fiquei sabendo que você vendia Eu fiquei sabendo antes Que você tava querendo A minha cabeça Aí... Cara, da Baianinha não bate Porque você quer saber O último papo que eu tive com a Baianinha Foi de quatro E não foi nem com ela Ela estava numa conversa Com a Paola Tá dando migué? Eu acho que tá metendo louco também Pra chamar ela pra uma reunião Isso E aí a Paola me chamou A gente começou a entrar Numa conversa Onde a gente tava atrás De quatro meninos Que saíram lá do Laricas Sem tomar o favor Pode ser que não também Não sei, né, chat? Essa foi a última conversa Que eu tive com a Baianinha Que ela sabia de quem Ela tem boi na linha Alguém tá mentindo, tá ligado? Mas não faz sentido Tipo assim Alguém tá mentindo Pode ser que Pode não ser Porque eles saíram de lá Sem tomar o famoso Não aceitaram o famoso Derrubaram vários ainda Lá do Serjão No meio do Fuzuê E saíram sabendo Da nossa informação Mas sobre a arma aí Gente Vocês podem puxar O registro da arma Nós não vendeu Nenhuma arma Essa primeira Que você pegou Que mal lhe pergunte Então a primeira A primeira eu tenho Conversa com o rapaz Aqui agora Não, maravilha Então é Digamos que o nosso patrão Ele cobra muito Sobre isso da gente Entendeu? Tanto de que Sub tá rodando pista Tanto do que as pessoas Estão fazendo com o armamento Eu até entendo Que a partir do momento Que eu vendi E a parada pra você E você tá com ela em mãos Você faz o que ela quiser O que você quiser Porque é seu, não é? Porque a gente Infelizmente Ou felizmente A gente tem esse trabalho De caso você faça Alguma merda Uma arma E tipo Uma coisa uma merda Eu acho que você entende O que eu tô dizendo A gente sanciona A arma das pessoas Por um período de tempo Uma semana, duas Enfim Entendeu? E se a gente não vendeu Pra vocês ainda É porque realmente A gente não teve contato Literalmente A gente não teve contato Com vocês, entendeu? Senão a gente vai ficar rodeando E vai ficar no mesmo lugar Depois a gente Agora eu tenho o seu número Depois eu bato um papo Porque a gente tá no meio do caô E aí a gente conversa melhor Sobre o negócio Fechou? Combinado Combinado? Tamo junto Tamo junto Valeu rapaz É nóis Fechou, fechou Pode buscar a informação Dessa teca aí Que eu garanto Enquanto minha mão no fogo Porque eu tenho Absoluta certeza Que não foi nóis Beleza É, gente Pode ficar tranquilo Que isso aí É contra a minha índole Pode ficar tranquilo Fechou 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 Valeu Falou Fechou Fechou